Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Bruninho Beat, Bruninho Beat Mais um sucesso É, tá envolvente, tá envolvente Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Quando Bruninho Beat pede, ela desce sem câmera lenta E quando a tropa pede, ela desce sem câmera lenta Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Ela pula a janela pra honra Tá ligado? Bruninho Beat, Bruninho Beat Mais um sucesso É, tá envolvente, tá envolvente Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Tá envolvente demais, ela cai pra frente, cai pra trás Quando Bruninho Beat pede, ela desce sem câmera lenta E quando a tropa pede, ela desce sem câmera lenta Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Com o bumbum ela bate, babate, bate continente Sentando nunca vi, menina com mais presença Tá envolvente demais, ela cai pra trás Bruninho Beat Bruninho Beat Mais um sucesso Bruninho Beat